O Eduardo tá aqui da Pets e a gente já mostrou que tem cerveja e vinho pra cachorro, que é tudo de mentirinha, né? Tudo de mentirinha, vocês podem tomar, mas não é cerveja e vinho de verdade. Vamos falar das comidinhas agora que eu tô encantada. Gente, ó a coxinha. Do que que é feita essa coxinha? Exatamente. Tanto as coxinhas quanto os outros ingredientes que são utilizados pra compor uma mesa são inspirados em todos os produtos que a gente utiliza pra uma festa humana. Ou seja, uma coxinha, um quibe, temos mini churros, beijinho, brigadeiro. São todos produtos que são os petiscos que a gente encontra desenvolvidos diretamente pros cachorros. É durinho, gente? Por isso eles adoram também, né? Olha só, deixa eu pegar essa bandejinha, eu vou te mostrar aí perto. Douglas, vou servir pro seu cachorrinho aí de casa. Olha isso, gente, que charme. Não, imagina você numa festinha de cachorro passando a bandejinha. E aí, querido, tá servido uns churrinhos? Olha aqui. Ah, não. E essa coxinha de frango? Eu tô com uma fome. A gente pode comer essas coisas? Não, na verdade eles são voltados só para os cachorros. São petiscos desenvolvidos pros cachorros. Pô, mas dá vontade, tá tão parecido aqui, né? Sim, temos os bombons também. Ó, bombom, gente. Tem até essa bolinha aqui, que ela é feita também como um petisco e um brinquedo, porque você pode atacar no chão que ela vai pular. Deixa eu virar aqui pra ele ver. Ela vai acabar, ela não se desmancha ao atacar e pros cachorros vira uma brincadeira, uma diversão com a própria comida, com o petisco. Como que chama essas bolinhas aqui? Esse é o pet ball. Pet ball. Exato. Ele é bem durinho, gente. Bem durinho, show. Ai, não, olha aqui. É, a gente tem um biscoito que acho que todo mundo conhece, é sempre um grande agrado pra eles. Agora, esse aqui eu também não conhecia, gente, o muffin. Esse é o muffin pra cachorro. Muffin pra cachorro. E você tem ideia do que que é feito aqui, um muffin desse? Esse, inclusive, pode até ser consumido pelos humanos, que ele é a base de farinha também e alguns ingredientes que não são nocivos pra gente. Só um muffin. Poder pode. Mas ele tem alguns ingredientes que vão ser mais atrativos para o cachorro. Só uma mordidinha. Fica à vontade. Meio dia e 51, gente, né? Tá com fome. Vai comer comigo, você tem coragem? Posso comer, não tem problema, não. É mais voltado pra eles, eu avisei um pouco antes. Mas esse não é nocivo pro ser humano. Tá, tem muito cheiro de muffin. O Rodrigo, nosso produtor, comeu esse biscoito aqui, ó. Sim, isso daí muito humano não é aconselhável, mas não vai fazer mal se você comer um, né? Esse realmente é desenvolvido para a brincadeira deles. Agora que eu senti o gostinho melhor, é que no finalzinho fica aquele gostinho de ração. Já tô com tosse, ainda fico comendo essas coisas secas. Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto eu acabo de comer meu muffin, pra virar uma cachorrinha. Tá vendo esse bolo que tá aqui? Esse bolo aqui foi feito pela nossa produtora maravilhosa Bárbara. E fez o maior sucesso. A gente já tá querendo comprar esse bolo já na internet, sabia? Exatamente. E é muito legal porque você pode fazer na sua casa. E ele também é feito todinho de coisinhas que os cachorrinhos podem comer. Aqui é um bolinho pequenininho. A gente vai te mostrar aí o passo a passo agora pra você aprender. E daí lógico que você vê as proporções de cada ingrediente de acordo com o tamanho do bolo que você quer fazer, tá? Vamos ver em conteúdo. E aí eu dou mais uma mojinha. Pra fazer um bolo pet, você vai precisar de vasilha de plástico, papel alumínio, latinhas de patê, ração e biscoitos para decorar. O primeiro passo é cobrir a vasilha com papel alumínio. Coloque o patê e vá amassando contra a vasilha, formando assim a primeira camada. A segunda camada será de ração. Amasse bem para que fique bem consistente. Intercale a ração e o patê. Serão três camadas de patê e duas de ração. Na última camada, utilize uma colher para deixá-la reta e consistente. Depois da montagem, leve até a geladeira por 15 minutos. Após tirar o bolo da geladeira, vire sobre uma bandeja e inicie sua decoração. Prontinho! Seu pet vai amar! Oi, Thiaba! Seu bolo está mais do que aprovado, viu? Está gostoso, Laminha? Eu nem tinha dado para ele, deixei aqui na mesa, ele subiu quando eu pisquei o olho e estava comendo. Lama, olha para mim. Nem me olha. Gente, ele nem olhou para mim. Vocês conhecem o Lama como é que ele é, né? Ele vem na hora. Eu cheguei em casa com esse aqui, né? Que a gente fez um para testar, para gravar aí a matéria. Aí cheguei, pus em cima da mesa e fui fechar a porta. Eu queria fazer um vídeo bonito, né? Botar um pratinho. Então imagina, ele já estava em cima, ele já estava bocanhando. O patê é muito atrativo, né? Exatamente. Tanto o patê quanto o sachê, eles são atrativos e no caso alguns patês servem até para substituir, não todos os dias, mas a alimentação da ração. Então a gente tem que ter cuidado até com a quantidade para ele não deixar de comer a ração. Mas nesse caso o próprio bolo, caso os convidados dele estejam fora de casa e não vão ter a ração, uma bela fatia desse bolo vai suprir a alimentação dele naquele período do dia. Muito bonitinho. E o legal também é que você pode fazer para gato, né? É só você substituir a ração para gato e o patêzinho também para gato. Você pode fazer ele. Lá em casa o que eu fiz? O Laminha comeu esse tanto aí que vocês viram, mordiscou um tantão assim. Aí eu fui lá para fora, dei para os meus outros dois, eles mordiscaram mais metade, né? A outra metade eu guardei para o dia seguinte, né? Porque o dia seguinte ainda estava bonzinho, guardei fechadinho, não estava azedo nada, né? Observei, eles comeram no dia seguinte. Então quer dizer, de vez em quando assim não tem problema, né? O que não pode é ser uma coisa diária. Vale inclusive o agrado até para o bem-estar deles de terem um dia... Nós mesmos gostamos um dia de comer um pouquinho melhor, para eles isso também é válido. É aniversário? Exatamente. Não é, gente? Aniversário é bom, né? A gente também não pode abusar todo dia, mas de vez em quando a gente abusa. Com certeza. Então é isso aí. Eduardo, fica comigo para acompanhar o link no próximo bloco do Jean Dornelas, combinado? Obrigada por trazer as coisas e um agradecimento muito especial à Loja Pets por emprestar todas essas delícias para a gente. Hum, que delícia. Boa, boa, boa.